JM Design Gráfico. Experiência de mais de duas décadas no mercado. Criação de arte para cartaz, cartão de visitas, logotipo para empresas, vetorização de imagens, desenhos de retratos, mascotes, caricaturas e muito mais. Ligue agora mesmo e contrate os nossos serviços. WhatsApp 619-9120-7052 Ou acesse o nosso site www.jmdesigngráfico.com.br Olá pessoal, tudo bem? Sou Jesus Mar Moreira e estamos de volta para mais uma videoaula aqui para o canal JM Design Gráfico. Seja bem-vindo! Muito bem pessoal, na aula de hoje nós estaremos fazendo esse texto aqui, um texto 3D com textura no Adobe Photoshop. Vamos abrir aqui o nosso Photoshop. Só lembrando a você que você poderá utilizar as versões do Photoshop a partir da versão CS6 até a versão CC 2018. Qualquer uma dessas versões será compatível com esta videoaula. Então, repetindo, versão CS6 até a versão CC ou CC 2018. Então, vamos iniciar o nosso documento. Vou aqui em File, ou se você estiver utilizando a versão em português, será Arquivo Novo. Então, vamos File, New. Aqui eu vou colocar a altura 1280, a largura, perdão, 1280 e a altura 720. Resolução 96 dpi. Vou clicar aqui em OK para criar meu documento. Antes de dar continuidade aqui, a arte, vou aqui no menu Edit, vou em Preferences e vou aqui em Performance. É o seu aí em português e aqui vai estar escrito Desempenho. Para quem tiver dificuldade de encontrar, você vai vir aqui em Editar e aqui será Preferência e aqui será Desempenho. Então, pronto. Uma vez que eu estou nessa página aqui, eu vou em Advanced. Se você tiver aí uma placa de vídeo no seu computador ou um processador gráfico reconhecido pelo Photoshop, vai ter essa opção do processador gráfico aqui. Use processador gráfico. Vou aqui em Advanced Settings. Então, aqui se o seu estiver em Advanced, você não tiver uma placa de vídeo boa, compatível aí e as configurações mínimas recomendadas, é bom que você coloque aqui em Basic. Agora, se o seu computador for bom, você pode deixar em Advanced mesmo que vai ficar tranquilo para você trabalhar. Vou colocar aqui em Advanced porque eu estou gravando para a gente não ter maiores problemas. Vou clicar aqui em OK para confirmar então essas modificações enquanto eu trabalho meu arquivo. Em seguida, eu vou vir aqui em 3D. Aqui ele está em Máximo, aqui na sombra. Vou clicar nessa opção, vou colocar em Médio. Aqui está em Height Quality 7 porque eu renderizei o último projeto nesta qualidade para que ficasse bom. Mas eu vou diminuir isso aqui para 4 para eu trabalhar aqui sem o Photoshop ficar travando aí, tá ok? Pronto. Feito essa alteração, aqui eu já posso dar um OK e começar a trabalhar. Bom, se o seu Photoshop estiver piscando aqui, você fecha ele. É o caso que eu vou fazer, eu vou fechar. E é para ele estar aplicando essas configurações que eu acabei de fazer. Que elas só funcionam após iniciar o Photoshop. Em seguida, eu vou abrir o Photoshop novamente aqui. E é para a gente então estar gravando o nosso vídeo. Pronto. Após feitas as configurações que eu mostrei para vocês, eu abri o meu Photoshop novamente. E criei o documento com aquelas medidas que eu mostrei no início do vídeo. Então, agora eu vou vir aqui na ferramenta texto. Vou pegar a ferramenta texto. Aqui eu já vou configurar aqui. Vou formatar logo a fonte. Então, eu vou vir aqui e clicar na opção. Vou escolher a fonte Cegoi, né? Cegoi Black. Então, eu vou pegar ela aqui. Coloco. E vou colocar a opção Black para ela, tá? Em seguida, vamos aqui se está determinando o tamanho da fonte. Deixa eu dar um clique aqui para me ver. Está pequeno. Eu vou determinar aqui que será uma fonte do tamanho 60, né? Que é para eu poder dar início ao texto. Aqui eu vou colocar para que seja centralizado. E aqui vamos escolher uma cor. Vou deixar esse amarelinho bem clarinho aqui, tá? E vou dar um clique aqui no centro da folha para começar então a digitar. E aqui eu vou digitar a noite. Está minúsculo. Eu vou colocar tudo maiúsculo. A caps look. Vamos colocar ali a noite, né? Noite. Ok. Doce. Em seguida, eu vi que está grande. Então, eu faço o seguinte. Vou vir aqui. Com todo o texto selecionado aqui. Eu dou dois cliques e vai selecionar tudo. E aqui, no lugar de 60, eu vou diminuir. Eu seleciono aqui. Ó. Vai estar selecionado. Eu vou pressionar a seta do meu teclado para baixo. Ele vai diminuindo então o tamanho da fonte para mim. Então, vou deixar aqui esse tamanho. Ok. E agora eu clico aqui depois e aperto a tecla enter para ele digitar embaixo. E agora eu vou digitar milagres. Ok. Em seguida aqui, com o texto selecionado, eu vou selecionar tudo ele. Vou vir nessa opção. E aqui eu vou em espaçamento de linhas aqui. Eu vou selecionar aqui dentro. Eu vou pressionar a seta do meu teclado para cima, que vai aumentar o espaçamento. É a seta do teclado, tá? Os teclados do seu computador aí, tá? Aí você vai então conseguir estar aumentando o espaçamento de linhas aqui. Ok. Fechou. Confirmou. Eu vou aqui agora no Vzinho para confirmar a alteração. Vou pegar a ferramenta de seleção ali. Vou aumentar aqui. Vou puxar o texto para a posição, né? Então, está aqui a noite dos milagres. Só que o texto aqui está pequeno. Então, eu vou pegar aqui o selecionar. Eu quero o nome milagres maior do que a noite dos. Então, eu seleciono ele aqui, ó. Tá? Com ele selecionado, basta eu vir aqui nas fontes aqui. Seta do teclado para cima. Ou então, você pode digitar um valor direto lá, né? Eu vou em seta para cima, porque eu já levo para o tamanho que eu quero, tá? Vou no Vzinho para confirmar. Então, aqui está o nosso texto à noite dos milagres. Eu vou só aumentar um pouquinho o espaçamento dele aqui. Porque aí, como eu aumentei a fonte, o espaçamento dele ficou pequeno. Então, eu vou aumentar só mais um pouquinho. Tá bom aqui, né? Pronto. Vou aplicar. E aqui, eu não vou centralizar nada agora, não. Deixa isso aqui para centralizar depois. Vou só ativar a ferramenta texto aqui, ó. Quando eu ativo a ferramenta texto, vai aparecer esse menuzinho aqui, ó. Indicando que é um 3D aqui. Então, basta eu dar um clique sobre ele, ó. Pronto. Automaticamente, ele já transformou o meu texto aqui para um 3D. E agora, eu estou na área de trabalho 3D aqui, tá? Então, agora, nós vamos formatar esse texto. A primeira coisa que nós estaremos fazendo é colocando aqui um bevil para o nosso texto. Então, eu vou colocar aqui nessa opção, que é para mim pegar a opção de bevil. Eu coloquei aqui nesta opção aqui. E, vindo aqui, eu tenho o bevil aqui, ó. Tá vendo? Bevil. Pronto. Peguei esse bevil aqui. Vou vir aqui na altura e vou clicar na setinha e eu vou aumentar aqui a altura do bevil. Ó, tá vendo? Vou dar um zoom para você perceber o que está acontecendo, né? Isso aqui era reto. Quando a gente, ó, tá vendo? É zero. Né? Fica reto. Quando você vai aumentando aqui, ó. Você vai especificando a espessura. E, então, vai aplicando aqui essa borda para nós, que nós chamamos de bevil, tá? Você pode optar por deixar ele reto, assim. Ou você pode estar aplicando a suavização em sua borda. Então, nós faremos assim. Vou vir aqui em contorno, vou clicar. Tem diversas opções que você poderá estar escolhendo. Eu vou aplicar essa primeira aqui, que é apenas para suavizar um pouco a borda. Você percebe que, ó, ficou bem, bem suave mesmo aqui as bordas aqui do nosso bevil, tá? É... Só que, no caso aqui, eu vou ter que diminuir um pouquinho aqui, porque eu vou aplicar uma textura, né? E eu vou deixar ele aqui em 10. Por enquanto, em 10, se eu preciso, a gente muda depois, tá? Ok? É... Aqui, ó, em striving, eu posso estar aplicando aqui o efeito de que ele vai inflar o texto. Então, eu vou puxar um pouquinho. Olha só o que acontece aqui, ó. Né? Isso aqui ele infra o texto, ó. Aí você pode, aí, poderia já finalizar esse texto com esse acabamento aqui que eu acabei de criar, que você já terei um bom resultado. Mas só que não é o efeito que eu quero fazer. Então, eu vou diminuir ele aqui. Eu vou deixar apenas 1 ou 2% aqui, né? Que é para fazer aquele efeito com a textura lá que eu apresentei no início do vídeo, tá? Então, pronto. Vou colocar, ele ainda está muito, 2 ali. Vou colocar apenas 1 mesmo aqui, né? Porque esse efeito aqui, ele aparece, ele vai mudar drasticamente o resultado que nós queremos, tá? Pronto. Em seguida, vamos aqui em materiais, que é essa opção aqui. Quando ele ativa a opção materiais, deixa ele, ele ainda não carregou, vai aparecer aqui os materiais do meu projeto. Eu vou aplicar o material somente na frente aqui, tá? Por enquanto, tá? Então, eu vou pegar a frente aqui, vou selecioná-la, tá? E vou vir aqui, ó. Está vendo em difusa, aqui é onde eu posso estar escolhendo uma cor para o meu texto. Vai permanecer essa mesma cor, não vou mudar, tá? E aqui eu vou colocar uma textura, colocar em load texture e vou até a pasta onde estão salvas nossas texturas. Pronto. Vou selecionar essa textura aqui, vou abrir. Pronto. Ele já aplicou a textura, olha só, já ficou bem, bem bacana aqui, né? E aqui que você pode estar fazendo aqui no Shine, o Shine, ele vai dar aqui um efeito metalizado para o nosso objeto. Então, ele está aqui agora em 20%. Então, eu vou pegar ele aqui, ó, eu vou puxar ele aproximadamente para 80%, 90%, tá? Isso aí é uma questão de preferência, tá? Você vai olhar e você vai ver se está dentro daquilo que você quer. Lembrando que quanto menor a porcentagem, mais claro o texto vai ficar, tá vendo? Fica bem clarinho. Quanto maior a porcentagem aqui, mais escuro ele vai ficar, ó, tá vendo? Tá? E é lógico que isso vai depender também do espécula aqui, que você pode estar mudando a cor do espécula também, tá? Então, eu vou mexer aqui em espécula, ele está essa cor cinza, e aí eu posso estar mudando, colocando um tom claro aqui, né? Ou até um tom meio amarelado, se eu puxar aqui para o amarelo aqui, ou tom laranja, né? Eu coloco, pode estar mudando aqui o espécula. Vou colocar um tom meio, bem amarelo, bem clarinho aqui, ó. Vou dar um ok, e quando eu coloco o espécula aqui também, né? Agora eu estou com o espécula selecionado, e a gente mexe aqui no shine. Então, você percebe que quando eu trabalho no espécula, se eu diminuir para cá, ele vai clareando bastante o nosso texto, né? Que é o efeito do espécula ali, tá? Então, vou aumentando aqui, ele vai escurecer. Que é para dar o efeito. Aqui eu vou mexer o reflexo, está aumentando um pouquinho o reflexo também para 80. Essa opção aqui, ela vai suavizar o reflexo, para desfaceler um pouquinho, vou colocar em 30, tá? E aqui, o bump é para você estar colocando uma textura aqui dentro também, mas como nós já temos uma textura ali, nós não vamos adicionar outra. Vamos deixar somente essa já existente. E vamos estar colocando uma textura na extrusão, que é essa parte cinza que está ali por trás. Então, será o terceiro material, primeiro na frente, segundo é o bevel, e o terceiro é a extrusão, tá? Seleciona o terceiro aqui, com ele selecionado, nós vamos lá nos materiais e vamos estar carregando. Ele está amarelo, vou aqui em carregar a textura, eu vou colocar a mesma textura, que é para ficar o padrãozinho ali e vou abrir, tá? Então, percebe que agora uma textura apareceu lá por trás. Para me visualizar como vai ficar, de fato, esse efeito, eu vou rotacionar o texto. Então, para isso, eu vou colocar aqui nessa opção e vou vir aqui em coordenadas. E aqui, eu vou digitar a rotação que eu quero para o meu texto. Então, aqui no eixo X, eu quero que ele fique em 40. Então, eu vou digitar 40, ele vai ficar assim, erguido, ó. Dessa maneira que você está vendo, tá? Só que aqui, o extrude, ou a extrusão dele, ela está um pouco elevada. Então, nós vamos estar diminuindo a extrusão desse nosso projeto, desse nosso texto, tá? Então, eu vou colocar aqui, nessa primeira opção, e aqui eu tenho o extrude, tá? 319, né? Então, a gente vai diminuindo e vai observando lá, tá? Você diminui, eu vou deixar ele aqui no valor positivo, vai ficar 54. Lembrando, se eu colocar um valor negativo, ele vai aparecer o sinalzinho de menos ali, né? Ele vai sumir, então, com os efeitos que nós criamos da frente, porque a extrusão está para frente. Se eu coloco um valor positivo, a extrusão vai para trás e o meu efeito aparece. Então, é bom você entender esse conceito aqui, para você saber trabalhar corretamente com o texto 3D aqui no Photoshop, tá bom? Então, vou deixar mais ou menos essa espessura. Bom, e aqui eu tenho que o mapeamento da textura está em escala. Então, eu vou ampliar o zoom para a gente estar observando isso aqui, para a gente poder ver mais de perto, né? Qual que é a diferença? Então, se você quer um outro tipo de mapeamento aqui, mudar a aparência dessa textura, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui nessa opção, clica na setinha, eu tenho, é title, tá? Você vai ver, vai ver qual que fica melhor. E eu tenho também aqui a opção fill, né? Preencher, tá? Então, no nosso caso aqui, o que vai ficar melhor será a opção title, tá? Aí também é questão de preferência, tá bom? Então, pronto, coloquei, vou diminuir o zoom para mim observar, e então todas as configurações aqui já estão prontas? Não, estão quase prontas, falta a luz. Então, eu vou clicar na opção luz, aqui. Bom, e a única coisa que eu vou fazer a luz aqui é colocar a luz para a visão do espectador, que é essa opção aqui, ó. Clicou aqui, eu ativo a luz e clico aqui, ó, tá? Ó, pronto, você vê que o texto clareou, porque a luz agora está de frente, está de acordo com a visão da tela, né? De quem está visualizando o projeto, tá? Para a gente ver esse projeto aqui todo, tela cheia, basta você pressionar a tecla tab em seu teclado, para você visualizar todo o projeto. Esse negocinho aqui, ó, você pode estar minimizando isso aqui, para não atrapalhar a sua visão. Então, aqui você já tem o seu texto 3D, ó. Já vi que o resultado aqui ficou bacana, muito bom. Já gostei mesmo antes de renderizar, já sei que vai ficar bom. Então, agora vamos dar um preview para renderizar esse texto, né? Como que eu vou dar um preview aqui? Eu vou pegar essa ferramenta aqui e vou selecionar apenas um pedaço do texto. Então, eu vou pegar esse pedacinho aqui da letra R, né? Da letra G, quer dizer, perdão, e vou aqui em render. Eu vou dar um pré-render, tá? Para eu ver como é que vai ficar esse texto. Eu já sei que vai ficar bom, porque o visual dele ali está excelente, né? Pronto. Então, ele já me mostrou aqui como é que vai ficar o meu texto após ele ser renderizado, tá? Você só tem que ter em mente o seguinte. Deixa eu colocar aqui na opção de camadas, que é para sumir isso aqui. Deixa eu colocar aqui em leia e vou colocar na opção de camada aqui embaixo, que vai sumir essas opções. Você percebe que há uma diferença entre esse que está renderizado e esse aqui. Só que você tem que ver o seguinte, que aqui nós estamos na configuração básica. Então, algumas funções do GPU são desativadas. Então, você não está vendo ele na qualidade total, que nós veremos ele após ser renderizado. Para ver ele nessa qualidade total, você tem que vir aqui em Edit, Preferences, e você mudar aqui em Performance, tá? Aí você vai colocar aqui o desempenho dele aqui em Advanced, ele está em básico. Então, a visualização está muito ruim. Algumas funções foram desativadas. Então, você vai colocar em Advanced para ativar as funções mais avançadas. Tá? Pronto. Aí você vai conseguir ter uma visualização melhorada. Em seguida, eu virei aqui em 3D, aqui em a qualidade da sombra, eu vou colocar em Height, tá? E aqui o Height 3 está em 4, eu vou colocar uma configuração melhor para renderizar. No caso, eu vou colocar 5, 6 ou 7 aqui. E aí, depende muito do seu computador, se ele vai aguentar. O ideal seria aqui em 5, que é o médio, tá? Mas eu vou arriscar aqui, colocar em 7, tá? E eu vou, então, mandar ele renderizar para mim com essa qualidade máxima. Só que quanto mais aumentar aqui, mais ele vai exigir do meu processador, da minha placa de vídeo. E ele vai demorar mais aí, dependendo do seu computador, pode ser que ele nem consiga fazer, né? Eu vou deixar aqui em 7, tá? Então, antes de mandar ele renderizar esse projeto, eu vou aqui em File, Save As. E aí, eu já fiz até alguns aqui para teste, né? Então, eu vou colocar aqui na biblioteca. Vou criar uma pasta chamada Aulas, né? É para a gente salvar o nosso projeto. E eu já tenho até um aqui que eu fiz. E vou salvar ele aqui, ó. Vou colocar texto editável. Porque esse projeto aqui vai ser totalmente editável, tá? Vou salvar. Pronto. Salvei. Agora que eu já salvei a cópia dele editável, eu vou mandar ele renderizar esse projeto para mim, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó. Em Render. Vou clicar aqui no texto. Ele ativar a função 3D de novo. Vai aparecer a opção de Render. E aqui, eu vou clicar em Render. E agora, ele vai demorar um pouquinho para renderizar esse projeto, por causa das configurações escolhidas. Então, não vai ser, sim, muito rapidinho essa renderização não, tá bom? Então, pronto. Agora, veja que agora ele terminou. Já renderizou o nosso texto. Então, você lembra que nós salvamos esse texto aqui como editável, tá vendo aqui? Agora, nós vamos salvar uma cópia dele renderizado, tá? Nós vamos estar renderizando esse projeto. Então, para isso, eu vou aqui em File, Save As, né? Texto editável. Vou colocar agora no espaço. Vou colocar renderizado, tá? E aqui, eu vou salvar. Ok. Por que eu fiz isso? Eu salvei ele renderizado e salvei editável. Porque a cópia editável, pessoal, você pode deixar ela intacta. Você vai guardar ela num local seguro. Porque se suponhamos que semana que vem, ou mês que vem, você quer fazer um outro cartaz, um outro projeto. Então, aqui está com outro tema. Você não precisa fazer tudo que você já fez até aqui. Basta você estar editando esse projeto, tá? E eu vou mostrar no final do vídeo como editar o projeto e mudar o texto. Por exemplo, você vai mudar a noite dos milagres para congresso de jovens, congresso de senhoras, ou cruzada de avivamento. Isso nós vamos ver no final do vídeo, tá? Então, agora vamos salvar esse projeto aqui, para a gente estar utilizando. Então, para isso, eu vou vir aqui na opção de layer, que está aqui, ó, layer, tá? Quando eu ativo layer, eu tenho a opção, esse cubo aqui, que representa o 3D. Vou clicar com o botão direito do mouse sobre ele. Vou em rasterizar 3D. Pronto. Aí, o Photoshop vai transformar esta layer, que era uma layer 3D, em uma layer comum do Photoshop, tá? Então, eu tenho aqui a noite dos milagres renderizado, tá? Por isso que eu falei que temos que trabalhar como renderizado. Essa layer aqui, ela não é mais editável. A outra, sim, é editável, mas essa aqui não é editável, tá ok? Então, por isso, é essa importância aí. Bom, agora, essa layer aqui, é... Eu vou avivar um pouquinho esses tons dessa cor aqui, né? Para isso, com ela selecionada, eu vou vir aqui em imagem, ou image, adjust me. Eu vou colocar aqui em níveis, que é levels, tá? E aqui, eu vou pegar aqui, vamos escurecer um pouquinho, puxando para cá. Vendo? Só para dar uma tonalidade, né? Uma vivacidade mais no nosso texto. E aqui, eu puxo esse tom para cá, e esse pouquinho para cá, tá? Bem pouquinho, só mesmo para a gente melhorar um pouquinho. Então, ok. Olha só, aqui já, né? Já ganhou um pouquinho mais de brilho, ok? Em seguida, a gente pode estar colocando também em image, né? Adjust me. Você pode colocar também uma vibração aqui nele mais aqui, ó. E aqui, eu tenho a saturação e tenho aqui o destaque. Vou colocar ele, vou aumentar aqui a parte vibrança. Está vendo? Fica mais vivo, né? Isso aí, para na hora que você for fazer o seu cartaz lá, ele tem um... Ele tem um aspecto mais brilhante, né? Reluzência, sei lá, se é isso mesmo, se essa palavra existe, melhor, né? Ok? Ok, olha só. Então, nós temos aí o texto. Aí, você vai brincando aí, vai fazendo alguns ajustes aí, tá? Então, isso aí, pessoal. Então, aqui esse texto já está pronto para você utilizar num cartaz. Para isso, você basta remover o backcloud, que ele é branco aqui. Se seleciona. Vem nas lixelinhas, exclui. Então, ele vai estar com fundo aí transparente, tá? Aí, você vem aqui, ele já está salvo. Então, você vem aqui em File. Se eu salvar esse projeto, ele já está salvo. Ele já está em PSD. Quando for fazer o cartaz, você vai lá e exporta e copia ele e importa para o seu cartaz, tá? Mas, se você precisar de um projeto PNG, eu venho aqui em File, Save As, tá? Você vai em Format, você clica aqui e coloca PNG aqui, ó. E vamos clicar aqui em Salvar. Ele vai criar uma imagem PNG para nós. Vou dar um OK. Pronto, ele está ali, ó. Salvando PNG. Pronto, já salvou. Vou buscar essa imagem que ele acabou de salvar para mim. Vou na pastinha onde ele salvou e vou abrir ela. Pronto, está aqui o nosso arquivo PNG. Vou abrir, ó. Aqui. Ó, bacana, né? E agora, é só você fazer seu cartaz, seu projeto e criar aí. Está inserindo ele aí. Bom, e para estar editando, mudando esse tema aqui. Bom, se você quiser mudar o tema, vamos alongar um pouquinho a aula aqui, então. Fecha todo mundo aqui, tá? Pronto, fechou tudo, né? Você vai aqui em File, Open. Vai até a pasta onde você fez o seu texto. É esse aqui, ó. É texto editável renderizado. Então, esse aqui está renderizado, né? Então, você não tem como fazer mais nada com ele, né? Temos que abrir o arquivo editável. Então, eu vou vir aqui em File. Vou vir aqui em Open Recente. E ele está aqui, o editável, né? Vou clicar aqui no editável, tá? Para abrir. E aqui está o nosso texto editável. Aí você quer mudar o tema. Então, você vai vir aqui, ó. Clica aqui, está vendo aqui? Onde está esse cubozinho. Você clica no cubo, vai ativar essa opção de 3D, tá? E você vai clicar nesta... Clica sobre o texto aqui. E aqui nessa opção aqui vai aparecer Edit. Está vendo aqui? Pronto. Então, aqui vai aparecer as fontes. E aqui você poderá estar editando e trocando a fonte, tá? Então, eu vou trocar aqui rapidinho para ver. Eu vou apagar aqui a noite dos milagres. E vou digitar aqui cruzada, né? Pronto. Digitei a palavra grande cruzada. Vou diminuir a fonte. Seleciono todo mundo. Clico aqui e diminuo a fonte com a setinha do teclado para baixo. Grande cruzada, né? Aí eu coloco aqui avivamento. Seleciono de baixo. Ali faltou o dia ali, né? Deixa eu dar um espaço. Grande cruzada de avivamento. E vou selecionar isso aqui de baixo. Vou diminuir a fonte. Seleciono aqui. Pressiono a setinha do teclado para baixo. Até a fonte encaixar aqui. Pronto. Aí o espaçamento ficou grande. Então, você vem aqui e diminui o espaçamento, né? Puxando a setinha do teclado para baixo. Pronto. Clica aqui. Vem aqui no Vzinho para confirmar essa alteração aqui. E agora, é só você vir aqui e fechar. Clica aqui em sim para confirmar a alteração. E observe que o texto aqui já foi alterado. Agora está a grande cruzada de avivamento. Isso aqui você pode mudar quantas vezes você quiser. Está reeditando seu texto e vai poder estar fazendo isso aqui, tá bom? Então, é isso aí. Eu espero ter ajudado vocês. Um forte abraço e até a próxima videoaula. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita a oportunidade e inscreva-se agora. E ativa o sininho que está ao lado, nome inscrito, para você ser notificado e ser avisado assim que eu postar o próximo vídeo. Não esqueça de dar o like no nosso canal aí para ajudar o vídeo. Isso ajuda muito. Um forte abraço e até a próxima. E até a próxima. Deus abençoe.